Olá amigos do canal, tudo bem pessoal? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre um assunto que até faz tempo não abordo aqui, mas toda temporada eu trago aqui no canal para a gente cobrir a situação, questionar os motivos, falar sobre a questão dos furacões. Agora o furacão Beril é um dos primeiros, ou é o primeiro dessa temporada que está se iniciando e que a Jamaica já está sendo atingida. Então é esperado muita destruição pelas autoridades e risco de muitas pessoas perderem a vida. Então o caminho desse furacão já deixou vítimas e é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Quais seriam as consequências agora e por onde ele vai passar mais. Então a Jamaica vai ser ali engolida realmente pelo furacão e o México também está no caminho. Estados Unidos pode ser atingido. E lembrando então como eu falei, inicia agora essa temporada de furacões. Então os cientistas alertaram, já estão alertando desde o ano passado, de que essa temporada de furacões ela pode ser gravíssima com furacões aí que podem superar as medidas atuais, né? Então realmente algo assim surreal que pode ser esperado. Deu like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. E só lembrando aqui, faltam poucos dias então para você concorrer agora a um iPhone 15 e um smartwatch, ou 6 mil reais no Pix. Então essa é a nossa rifa, vários ganhadores já aconteceram aqui no canal, tudo lá está no meu Instagram, tá bom? Então agora no dia 6 você pode ser o ganhador ou a ganhadora. Renato, como eu participo? Clica no primeiro link na descrição, 35 centavos o número mínimo de 15 números, tá bom? Boa sorte aí para vocês. Bom, esse furacão, então, para quem é desde o início do canal, sabe que eu sempre fiz a cobertura desses assuntos quando aconteciam. Inclusive tem lives recordes que fazíamos aqui no canal que chegaram a bater 40 mil pessoas, né? Lá no início do canal, onde fiz toda a cobertura com as câmeras ao vivo, quando chegou nos Estados Unidos. Lembra do furacão Irma? Aquele lá foi devastador. Então a BBC, por exemplo, falando, né, por que que ele é tão forte? É o primeiro da categoria 5 que foi agora nesse período, né? Então ele já está deixando, ó, o rastreador do furacão Beril. O furacão Beril deve trazer ventos fatais e tempestades para a Jamaica na quarta-feira, depois que a tempestade de categoria 4, nesse momento ali que estava a matéria, atingiu ilhas no sudeste do Caribe, tirando a vida de pelo menos 6 pessoas. Então veja, já tem vítimas fatais, né, infelizmente. De acordo com a última previsão do Centro Nacional de Furacões, Beril perdeu um pouco de intensidade, mas deve estar próximo da força de um grande furacão quando passar sobre, perto ou sobre a Jamaica. Então ele vai chegando à categoria 5, antes de atingir as ilhas Caimã e a península de Yucatán no México. Então aqui tem até o caminho desse furacão, né, subindo ali, ó, vai subindo, 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 passa pelo México, né, e pega também os Estados Unidos. A tempestade com ventos máximos, eles colocam em milhas, né, de 145 milhas, está atualmente localizada a 125 milhas do sudeste de Kingston, Jamaica, movendo-se para o oeste e noroeste, né. Então o alerta de furacão está em vigor para a Jamaica. Então nesse momento que você está assistindo esse vídeo, eles já estão sofrendo com isso, né, infelizmente. Alertas de furacão estão em vigor para a costa sul do Haiti, da fronteira com a República Dominicana e para a costa leste da península de Yucatán. Gente, você vê aqui países que, né, são tão necessitados também, né, tem tanta pobreza, tanto problema e acabam agora também sofrendo com essas questões naturais. Veja, nós estamos vendo cada vez mais, deixa eu pôr até na tela aqui para vocês, ó, tem uma animação do, se não me engano é do Sky, né, vento Sky, que mostra aí mais ou menos o caminho, né, como é que ele está passando, ó lá, pela Jamaica. Então ele engole completamente ali a Jamaica, sobe pelas ilhas Caimã e vai subindo. Então você vê que países que sofrem tanto com tantos outros problemas e essa questão da catástrofe natural é cada vez mais acontecendo, né. Você vê que o mundo, ele está de certa forma com o clima perturbado, são coisas que sempre aconteceram, furacão sempre aconteceu e tal, mas o que nós vamos ver, por exemplo, que vem pelo menos sendo alertado para esse ano dos cientistas, é a intensidade e a quantidade, então eles estão dizendo que terão vários, né. Então veja, esse aqui parece até que está começando cedo, essa temporada de furacões, se eu não me engano eles estavam esperando para depois, que começassem depois, né, mas infelizmente já começando, então esses furacões que vai se estendendo por vários meses. Então os Estados Unidos, eles já estão de certa forma preparados para os outros que serão mais próximos ali, né, que estarão bem fortes e vão subindo para os Estados Unidos, porque esse Beril provavelmente ele vai, o quê? Vai perdendo força até chegar nos Estados Unidos em si. Mas Jamaica, México, por exemplo, no caminho dele, vai sofrer bastante, infelizmente. Se você pesquisar aí por ele, você vai ver que já tem muitas notícias, né, sobre esse furacão. Olha lá, furacão Beril se fortalece para a primeira tempestade da categoria, né, Então a primeira, quase toda a ilha está sem teto após o furacão Beril. Então se você pegar aqui, ó, você vai ver que a própria BBC também fazendo a reportagem, né, já falando, ó, sobre já lugares que, onde ele passou, está detonando, né. Então Cuba também, né, estão países que, como eu falo, vou repetir, né, países que sofrem tanto e agora também, né, vão infelizmente sofrendo com isso daqui. Tendo sobrevivido a noite em que o furacão Beril atingiu sua idílica casa em Union Island, ele fala de Katrina, ficou surpresa com a extensão da devastação que a esperava. Praticamente todos os edifícios da ilha, que fica perto de São Vicente e Granadinas, foram demolidos ou seriamente danificados, disse ela. Então você vê aqui imagens, né, ó lá, que mostram, né, essa, o poder, né, dos ventos. Então, acho que um avião aqui, ó, realmente triste. Então ali, praticamente todas as casas sofreram algum tipo de dano, devido a tanta força que esse furacão está subindo, né. Então, eles estão fazendo todo o monitoramento, especialistas chocados com a rápida intensificação do Beril. E é isso que eu falo, né, quando a gente fala, ó, a coisa está piorando, né, essa questão do clima, você vê que está muito atormentado e tal. Muitas pessoas veem, não, mas essas coisas sempre aconteceram, mas é o que eu chamo a atenção nisso aqui, ó. Especialistas chocados com a rápida intensificação do Beril. Então, esses, não só o furacão, outras catástrofes naturais que sempre aconteceram, elas estão ocorrendo de uma forma, é, maior, mais aprofundada. É isso que a gente chama a atenção. Aqui uma imagem da NASA, né, vista do espaço. É um negocinho descomunal, né, gente. É muito grande, muito grande mesmo. Então, agora, vamos ver a extensão dos danos que já está causando nesse momento na Jamaica, depois o México, e assim ele vai terminar nos Estados Unidos já com menos força, né. Mas deixa a sua opinião, né, se você acha, por que que está tão atormentado o clima, a gente está vendo cada vez mais coisas nesse sentido. Eu quero saber o que você acha disso. Dê um like, compartilhe, né, esse vídeo aí com mais pessoas, tá bom, para que fiquem informados, e não se esquece de se inscrever no canal, tá bom. E, então, no dia 6 agora, tá bom, nós vamos revelar o vencedor da nossa rifa. Então, a rifa de um iPhone 15 e um smartwatch, ou 6 mil reais no Pix, ainda dá tempo de participar, são os últimos dias, então, correm. Primeiro link na descrição. Grande abraço, que Deus abençoe, e até o próximo vídeo. E vamos orar aí pela Jamaica, pelo México, né, pelos lugares que serão afetados.